brincadeira bem de casa aqui a princípio não oferece perigo nenhum né eu te mostrar uma coisa aqui o perigo que está aqui dentro de casa cabelo no canto ventilador que a cama aqui ali as coisas ali essa janela aqui ó tem um jardim na frente ali no jardim mesmo na frente e a grama dela sempre é roçada deixa eu pegar um negócio de mostrar o que tem de mais essa roupa que o perigo estava correndo o perigo alguma coisa que foi me faz estava pegar um chinelo chinelo não chegar muito perto o perigo que a gente corre aqui ó tem de casa quem ia imaginar olha o perigo cuidado na sua casa em proteja sua casa o perigo bem aí e